Das Sentenças das Cartas de Santo Antônio Que também se abram os ouvidos de vosso coração, para que tomeis consciência de vossa miséria. Que aquele que toma consciência de sua vergonha, logo se ponha a buscar a glória a qual é chamado. Que aquele que compreende a sua morte espiritual, bem depressa reencontre o rosto da vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti